O que a postura austríaca vai dizer é, peraí, se esse ponto mostrou-se errôneo, eu tenho que fazer o que? Reformular minha teoria, fazendo o que? Aqui eu abandonei, isso aqui está errado e eu passo para o outro. Vários pontos específicos da escola austríaca mudam ao longo do tempo, mas esse núcleo base, esses três axiomas se mantêm. Nenhum economista austríaco refutou ou abandonou as ideias de ação humana, tempo dinâmico e incidência genuína. Se a pessoa começa a se voltar contra algum desses pontos, você já faz o seguinte, não, peraí, isso aí não é austríaco. O que caracteriza? Você diz, não, esse é austríaco, porque ele está comungando com esse núcleo básico. Mais alguma questão? Imenso. Eu vejo mais aplicações, hoje, na situação que nós temos, da escola austríaca no campo jurídico que no campo econômico. Principalmente, se você pegar, aí geralmente a pessoa vai lembrar, ah, vamos voltar à parte sociológica do Hayek e jurídica. Não, vamos pegar a própria visão da ação humana. Se você começa a aplicar que na própria questão de um processo jurídico, ele se dá pela ação humana. Então, você tem que entender os fatores. O cliente vai querer a maior satisfação. Então, se você começa a aplicar essas categorias de ação no próprio direito, para entender a questão. Se você entende que esse tempo é dinâmico, porque você tem N possibilidades no processo. O processo, ele é pequenas partes que se unem. E cada ato jurídico daqui, ele vai constituir o processo em si. Cada ato daquele jurídico se dá em condições de tempo diferentes. E num grau de incerteza. Então, essa tríade básica de ação, tempo e incerteza, seria fundamental direito. Infelizmente, eu nunca vi ninguém discutindo. Sempre que eu ia discutir direito na escola austríaca, se volta para Hayek. Eu não vejo nesse campo do compromisso. Eu acho que daí é interessante pegar essas três categorias fundamentais e tentar discutir a questão do processo jurídico a partir dela. E tem outros campos que você pode pegar também. O campo constitucional, por exemplo. Sim. Só que o campo constitucional, aí você tem que pensar o seguinte. Qual é a tua definição de constituição? Eu gosto de seguir a questão de constituição na ideia de que a constituição não é uma criação humana. Aí sim eu volto um pouco para Hayek, que é a questão da ordem espontânea. Na verdade, o trabalho do legislador não é criar leis, mas codificar as leis que a sociedade descobriu num processo de acertos e erros. Por exemplo, eu sou muito crítico às emendas americanas constitucionais. Eu acho que nesse ponto, os federalistas, Hamilton escreveu isso, estava certo. A constituição americana não precisava de emendas garantindo os direitos individuais. Porque a argumentação dele é simples. Quem cria esses direitos individuais não é o Estado, mas a própria sociedade. Se você vai dar ao Estado o poder de regular o meu direito à vida, à liberdade, à propriedade, eu estudo no direito para, mais à frente, o legislador mudar a cabeça dele e me tirar esses direitos. A última garantia dos direitos individuais do indivíduo, esses direitos básicos, não vai ser o Estado, vai ser a própria sociedade. E aí é a questão do Jefferson. Os tiranos devem ser decaptados. É a organização, ah não, eles querem me tirar de portar armas, eu vou brigar e vou impedir isso. Então você não tem que ter. Porque quando você diz que o direito está garantido por isso, na verdade, a visão constitucional, eu acho que nesse ponto ré que é brilhante, é a ideia de que a Constituição é, na verdade, uma questão meta-jurídica. Você vai constituir o Estado. Mas isso é uma coisa que eu vejo que funciona, por exemplo, seja americano, que no princípio era a sociedade. É uma experiência histórica sui gêneros. Não existia o Estado, era a Coroa Britânia. Eles romperam com ela. Então eles criaram uma Constituição para constituir um Estado. Nós vamos criar o Estado. Então vai ter o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, um faz isso, um faz aquilo. São regras pequenas. Tipo de regras administrativas. São regras do jogo. As regras do jogo não são o jogo. O problema é que a visão constitucional dos países de tradição francesa, por exemplo, o Estado existia antes. Você pegava o Estado do Brasil. No princípio era o Estado. O Estado brasileiro surge antes do território. Em 1493, quando Tordesilhas foi assinado, se achassem terra, o que eles achassem, já está constituído o Estado daquele local. A forma de governo e regulamentação. Em 1500, Cabral chegou ao território. Só que o Estado já existia desde 1423. O Estado brasileiro é sete anos mais antigo que o território brasileiro. O povoamento do local se dá em 1530. A igreja chega no final. As escolas mais à frente. O país se torna independente no século XVIII. E o que a gente pode chamar de sociedade civil, que foi o fermento da Revolução Americana, só começa a ter algo semelhante a isso no Brasil pós-Guerra do Paraguai. E muito disperso. Então, a luta contra... É um monstro que está aí antes do território ser descoberto. Então, a questão da Constituição, ela estava se tornando uma carta de desejos. Você põe no papel que é a crença de que a lei cria realidade. E aí, um ponto que eu vou voltar mais atrás, é na questão das ordens espontâneas. E a questão da ordem. Existe uma ordem. O tema da ordem é uma questão fundamental. No campo da política, hoje, da ciência política, tem sido o meu principal objeto de trabalho. Estou discutindo, estudando muito isso. Como se dá o relacionamento da visão de ordem, numa concepção ontológica, Eric Weiglin, a visão da ordem interior do indivíduo, com a ordem cósmica do indivíduo na sociedade. A visão cultural, histórica do professor Kurt, que entende a ordem como esse acúmulo de tradições culturais não escritas. E a visão do Hayek, que entende a ordem como uma visão sociológica de uma evolução desses relacionamentos entre indivíduos no espaço público. As três teorias se complementam. É interessante, só que eu estou escrevendo sobre isso e talvez a gente publique alguma coisa no que vem sobre esse assunto. Só que é fundamental entender isso e entender que a ordem tem a ordem espontânea e a ordem criada. Algumas ordens criadas, e uma coisa que o Hayek é muito moderada nisso, são sadias. Por exemplo, nós vamos criar uma associação de leitores de ação humana. Uma associação de jogadores de butão. Você pode criar essas ordens artificiais, mas em campos limitados. Quanto maior o âmbito da sociedade, você tem que confiar mais na ordem espontânea. Eu tive um professor, porque ele é estudante da aula em Chicago, é o professor Richard Epstein. Ele é da área de direito. E ele tem um livro que é muito interessante chamado Regras Simples para o Mundo Complexo. Eu acho que qualquer advogado de equilíbrio, ele mostra que diferente do que as pessoas pensam, quando se aumenta o grau de complexidade, numa proporção inversa, deve-se diminuir o grau de complexidade das leis. Quanto mais complexa fica a sociedade, maiores são as regras. Então, por exemplo, para a União, tem que ser regras muito simples. Para os Estados, as regras já aumentam, porque a comunidade é mais coesa. Municípios, maiores. Para a família, as regras aumentam. E para o indivíduo, aí você tem que... Aí é a tua consciência que tem que determinar as regras. É o que o Burke dizia. Quanto maiores forem os constrangimentos individuais autoimpostos, maior poderá ser o grau de liberdade externa. Então, o campo é mais ou menos por aí. Eu acho que no campo de ele tem pontos importantes. O ponto de ele não tem, mas você cai muito nessa questão do raio. E eu vejo que o constitucional tem que ser uma coisa mais simples. Eu acho que no campo de você, o direito do processo, desse dia a dia, tentar entender e usar a semana para isso seria um ponto interessante. Algumas garantias fundamentais, aí você vê o seguinte. Aí você tem que cair. O que você entende por garantias fundamentais? Você já viu um outro debate. Algumas pessoas acham que o colégio Pedro II é uma garantia fundamental. A consciência do Brasil defende isso. Então, você vai ter visões distintas. Eu vejo como garantia fundamental mesmo a vida, a liberdade e a propriedade. Essas são garantias fundamentais. Qualquer lei que contrarie esses três aspectos, ela está entrando em contradição. E aí você tem que olhar a sério. Qual seria a função fundamental do Estado? Nesse ponto, eu me vejo como um hobbesiano. A segurança. Nós aceitamos esse terrível monstro frio, o Leviathan, para proteger a minha vida, da morte violenta. É o primeiro ponto. Em segundo, ele vai garantir a minha liberdade. Para Hobbes é só a liberdade privada. O primeiro filósofo a defender a liberdade negativa, tal como defende o de clássico, é Hobbes. Porque ele diz, o homem é livre quando não tem constrangimentos externos injustificáveis. Então, ele é livre de constrangimentos. A liberdade antiga dizia, não, o homem é livre quando ele participa das decisões públicas. E o grande conflito que pós-revolução se traz é esse. Porque você tem Hobbes, Montesquieu, Van Humboldt dizendo, tem a liberdade antiga e a moderna. A antiga, o homem é livre na medida em que ele é um cidadão, em que ele vota. Mas, não. Eu sou livre na medida que o Estado não me impõe a vontade dele. Na medida em que a comunidade não me obriga a ser feliz da maneira dela. Isso é ser livre com o moderno. Só que, esse conflito todo que vai se dando, você tem um russur que quer fazer o quê? Voltar ao modelo romano. O homem é livre na medida que ele é um cidadão, que ele parte da Assembleia. E a sua liberdade chega na Assembleia, decidir coletivamente e impor aos outros essa sua liberdade. Então, quando o Estado acaba, ah não, minha função é dar a segurança. Só que eu vou dar a saúde, escola, você cresce as funções, qual é o maior caos do Rio de Janeiro? Segurança. Porque ele começou a oferecer mais do que o limite desse fictício contrato social, é a segurança, e ele começa a dar mais coisas. E os recursos são escassos, a ação humana de novo, eles estão competindo. Vai faltar para a função básica, vai faltar para o judiciário, e aí você tem essa ineficiência toda. Então, eu acho que a coisa vai um pouco por aí.